Ah tiozão, tá ligado pra levar balaço, rapaz. Pô, mas é bem difícil achar esses drops, né, esse sinalizador, na real. É, não cai muito fácil, não. Pô, jogo faz o quê? Dois meses e nunca achei isso, cara? Não, mas aí tudo é um pouco de azar, porque não é tão, tão difícil. Nunca nem vi. Tô com uma empunhadora vertical aqui, caso alguém curta. Tô de pouco. Preciso de alguma mira. Também, tô de sniper, preciso de mira. Achei. Pô, boquinha boa. É, mais um. Tchau. 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 Vamos achar um carro aí, rapidão, mano. Grêmio é puro sentimento, somos a banda da Giral. Eu tenho um kit só, mano, vocês tem kit aí? Eu tenho, alguma coisa eu tenho. Tem um carro lá na frente, só que é bug. Dá nada, já pra nós tirar da zona tá bom. Tirei eu da zona, sou que tô em último, o primeiro pega o bug e vem me buscar. Nem cheguei na ponte ainda. Aperta a X, tira a arma da mão que você corre mais rápido. Já fiz, já. Tô indo aí, quem é o último? É o Tens. É o Tens. Na real, vocês estão de carro, vão lá pra frente e se encontrar outro carro, um volta pra... Na verdade, os dois voltam pra buscar o resto. Mas acho que o 4 tá tentando mexer o carro também. Vai pro verde, vai pro verde, vamos ajudar o verde, vamos ajudar o verde. Pera aí, vamos para o safe primeiro, mano, vamos para o safe primeiro. Senão a gente morre de qualquer jeito aqui. Aí ó, fechou o safe. Ó, tem um carro aqui, quase. Calma aí, calma aí vocês. Tô dando cobertura pro verde, velho. Agora é pra você ajudar o amarelo lá, velho. Não, tô de boa. Tô com o kit aqui. Essa primeira... Nossa, não sei que tem um carro à toa aí. Se é um carro à toa aí, eu aceito. Tem um carro aqui, vem. Tu tá em cima do morro? Tô subindo. Cuidado pra não me atropelar, hein. Tô subindo também. Então para no topo, para no topo do morro. Tô parado, vem. É melhor pra você. Rápido, 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 rápido. Tô chegando aí. Tem kit aí? Tem, tá precisando? Preciso de um. Tá, quando eu entrar na safe, eu te passo. É, se quiser parar pra algum lugar aí eu te passo. Aonde, aonde? Tá aqui no chão, tá aqui no chão. Perdeu aqui, ó. Aonde? Batei. Safado, vinha nas costinhas. Vem pro carro de novo. Ah, peraí. É, vem pra cá. Já tá fechando, velho. Cadê vocês? Vem pro carro. Pega o 4-3 lá, olha na frente. Fica a bis 4, vem. Vem. Vem, vem mais pro meu lado aqui, ó. O lado esquerdo, que no lado direito, onde vocês estão, tem bastante gente se atirando ali. Vem. Vem pra onde eu tô aqui, ó. Daí eu pego uma carona. Vamos adiantar pegar um segredo agora. Vai passar bem, amor. Chegou uma guria aqui. Não vou atender, atende você. Vai. Entendeu? Oi? Ah, atende ali, amor. Atende ali. Peraí. Vai ter que ir lá. Eu fechei tudo. Já são... Ah, não sei. Boa. Liga a luz só pra ela ver que tá aberto. Boa. Cadê? Sumiu. Tem de nada. Tem de nada. Hahaha. Tá todo mundo no carro, né? Não vai ficar esse ali, amor. Vai, 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 vai. Aqui na frente tem bala. Eu vou cortar pro lado. Da porra. O que que você tá procurando, amor? Tá aqui comigo, pô, meu. Já entra em alguma casa aí, hein? Já vai pro próximo safe mano, vamos pegar os caras logo de costas, e tem pelo menos Tem dois squads aí, pelo menos As casas ali ó E aí? Para isso daqui Alvulso Não, não, não Não, não Ó, tirando ele lá De onde? Não, não Não, não Não, não Não, não Porra, lembrou de ver. Porra, toma aí. Tem alguém no cara? Tá chegando aqui. Falei. Cuidado, tô tomando não sei de onde. Ué? Tô tomando não sei de onde. Preciso de kit, urgente. Qual aqui é você? U2. Cadê tu? Tô escondido. Tá tão escondido que eu tô te vendo no radar. Ah, tô te vendo. Tô indo pra casa. Tô indo pra casa. Tô fudido, mano. Tô sei nada. Calma aí, calma aí. Fica quieta aí dentro que eu tô levando fit pra você. Tô aqui dentro. Tá no chão. Tô. Tô. Tô ficando ligado, hein? Só tem seis com a gente. Deve ter dois squads. Mais dois. Tem um de sniper por aí. Tô... Tô... Sou... Sou eu que tô de sniper. Não, eu tomei de sniper do cara. Boa. Peguei ele agora. Vamos ficar juntos aí, galera. Agora tá fechando legal. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma... Tem silenciador aqui. Vou sentar aqui. A gente vai piseu... É só uma bala. Tá precisando de bala? Não, não, não. Tá de boa. Se alguém precisar de bala e 5, 5, 6 eu to full aqui. Eu to com aquela WM lá do drop. Boa. Aí tenta pegar cada uma com granadinha de fumaça, que ajuda no final agora. To com duas smoke aqui. Ó, aqui tem, mano. Não esquece de falar o ângulo agora quando nós vê eles. Show. 3, dá sorte para usar não, de repente junta aqui com a gente. Tá suave, tá suave. Só tô vendo se eu consigo ganhar alguém aqui, mas não tô botando na cara. Não, tem... Olha só, a gente tá em quatro. Tem dois só. A gente tá em vantagem. Vamos ficar na defensiva. Vamos ver onde vai fechar agora. Que, dependendo, a gente vai ter que dar uma andada. Talvez eles também. Pouca coisa. Vocês já pegaram um drop aqui na frente? Fui eu que peguei. Ah, tá. Bora naquelas casas ali na frente, ó. Vou tentar ganhar terreno aqui. Eu acredito que eles estão nas nossas costas, velho. Não, mas não pode, né? Não tem como. Não, eles estão por aqui, já. O lance é a gente ficar junto. E avançando devagar. A gente já tá aliando a zona, então tá tranquilo. É só marcar... Tem sempre alguém com o cobrir nas costas. Eu acho que eles estão nessa casa aqui na frente, ó. Aqui, estão aqui, estão aqui. Vamos entrar junto. Estão aqui. Juntos. Já era, é nosso. Correu. Vou tacar uma granada. Não tem um, tá aqui, não. Já era. Juntos. Juntos. Boa, mandamos ele.